Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui a mais um vídeo deste canal e eu quero mostrar pra você o que o apóstolo Edilson Pomini falou a respeito disso e o que Deus mostrou pra ele, o que Deus revelou ao coração dele a respeito desse dia da música gospel. Dia da música gospel, meu Deus do céu, chegamos a isso. Antes de irmos a isso, eu quero mostrar pra você esta matéria aqui. Você lembra do Ottoni de Paula, aquele defensor do antigo presidente, do ex, mais amado aí do Brasil? É, então, o mundo dá voltas, né? Olha só o que ele disse. Ottoni diz que Deus usou Lula para manter liberdade religiosa. E aí, você tem aqui, ó, nessa terça, o deputado, que se diz pastor Ottoni de Paula, participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto que sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Em seu discurso, o parlamentar elogiou Lula e disse que ele foi usado por Deus para manter a liberdade religiosa no país, né? Ai, Jesus. E aqui não é PL, não, é PT, tá? MDB, né? E PT. Não sei que apareceu um PL aqui, a pessoa redigiu errado a matéria. Senhor presidente, quis Deus que eu, que fui um dos mais combatentes defensores, isso é o Ottoni de Paula falando, do antigo governo e seu crítico político, estivesse hoje aqui para representar a frente parlamentar evangélica. Não seria justo o cristão não lembrar do presidente Lula que o Deus que estabelece reis e tira reis do trono já lhe usou nesta nação para abençoar o povo de Deus. Bom, enfim, ele vai ter aí, falar o que ele pensa, né? Mas engraçado, é muito engraçado a gente ver essa situação. E o que é que o apóstolo Edilson Pomini conversando aí com Deus, né? Orando em oração, o que Deus revelou ao coração dele sobre tudo isso? E o mais engraçado é ver a foto, né? Essa foto aqui, você já deve ter visto ela, né? E pessoas ali sem poder nenhum espiritual, porque colocou a mão, cai, né? Cadê? Eu trabalho com libertação, gente, eu sei como funciona. Trabalho é uma forma de dizer, né? Porque isso não é trabalho. Mas eu lido, é melhor falar assim, eu lido com libertação e, nossa, que bagunça que tá meu cabelo. E eu sei muito bem como isso funciona. Bora então ouvir aí o apóstolo Edilson Pomini falando a respeito do que Deus falou ao coração dele enquanto ele orava, enquanto ele via essas coisas e o que Deus ministrou ao coração dele. Fique até o final do vídeo, não se esquece, se inscreve, compartilha, comenta, é importante, tá bom? E no final do vídeo, querido, lembre-se sempre, estou aqui como um apresentador, mas você pode dar aí a sua opinião sobre o assunto aqui do vídeo, desde que você seja educado e cristão, a sua opinião vai ficar, tá bom? Você pode discordar também, mas desde que você seja educado e cristão, a sua opinião fica. Bora então pra esse vídeo. Amado, por favor, não pula esse vídeo, essa introdução, preciso apresentar algo que vai mudar a história da sua vida. Seja bem-vindo aí, estou apresentando a você o curso Alcança a Prosperidade Segundo a Bíblia, porque esse curso foi desenvolvido através de anos de estudo na Palavra de Deus, além dos vídeos. Então, assim, todo conhecimento que a gente tem, cursos de teologia e outros cursos que nós fizemos, e tivemos um custo, inclusive, pra isso, nós desenvolvemos este e-book juntamente com vídeos em aula, com curso em vídeo. O curso em vídeo é a oração que prevalece, e aí mostrando pra você, através da oração, explicando o que é oração, explicando tudo isso pra você, e você ainda tem o curso que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui pra você, que é aí o resultado de tudo isso, tá bom? Que é o e-book que você vai poder adquirir. Bom, o curso tá aqui, esse é o link que você está aí abaixo, pra você clicar, tá bom? No primeiro comentário fixado, você virar pra esta página aqui. Aí você pode assistir o vídeo pra entender melhor o que é esse curso. Aqui vai falar basicamente sobre o curso da oração, e o e-book eu vou explicar agora pra você. Então, aqui você escolhe, ó, você coloca o seu nome, tudo, a forma de pagamento, e paga através da QI-Fi, e eles vão enviar um link pro seu e-mail. Coloque o e-mail, o melhor e-mail que você tiver, o correto, tá bom? Aí você vai receber esse link com o login e senha. Feito isso, você vai logar aqui no painel da QI-Fi e vai vir pra esta página aqui. Nesta página você tem o curso em vídeo, tá vendo? Tudo isso aqui tem um bônus, que é o Segredo da Oração Eficaz em e-book, tá bom? O e-book do Segredo da Oração Eficaz, e também tem o e-book Alcança a Prosperidade Bíblica. Basicamente, eu vou mostrar pra você, ó, clicando aqui, você pode fazer isso pelo celular também. Se você clicar, você entra aqui, você tá vendo que agora tem mais um e-book. Na verdade, é o mesmo, só que um é com fundo branco, e eu vou baixar aqui pra você ver. Um é com fundo branco, opa, deixa eu abrir aqui, ó, e o outro é com fundo preto. Tá vendo? Então as letras ficam bem legais aqui, brancas, pra você que quer ler no celular à noite, fica bem melhor. Então são 112 páginas com os capítulos, a introdução, mostrando aqui, ó, fundamentos bíblicos da prosperidade financeira, o papel da fé na conquista da prosperidade, gerenciamento financeiro sob a luz da Bíblia. Aqui vai te ensinar, não é a teologia da prosperidade, mas é a teologia, é a Bíblia sendo mostrada pra você de uma forma que você pode transformar a sua vida, tá bom? Não desse jeito que o pessoal prega por essas coisas que o pessoal prega por aí, da teologia da prosperidade. Não, aqui você vai aprender o que é prosperidade bíblica de verdade, que abrange todas as áreas da sua vida. Além disso, né, você tem aqui, ó, eu baixei um, agora eu vou baixar o outro, né, pra você ver, então você tem os dois fundos, ó, o fundo preto, né, e o fundo branco aí, mas é o mesmo e-book, tá bom? É só pra facilitar aí pra quem gosta mais assim e quem gosta com fundo branco pra ler aí no celular ou ler no computador, tá bom? Além disso, você pode, então, voltar aqui, né, e assistir aos vídeos. Olha só, as boas-vindas, a primeira aula, você tem aqui oração da fé, depois você tem aqui, ó, quais os benefícios da oração, como você deve orar, a oração da fé, gratidão é fundamental, e depois você tem aqui o módulo 3, o que é fé e como exercitá-la, aprendendo a orar com fé, como orar por cura, 7 passos por horário por cura, depois você tem aqui, ó, milagres ao vivo, mostrando pra você das orações aqui do canal, os milagres acontecendo ao vivo, e muito mais coisa. Então, querido, além disso, você voltando, você ainda tem o outro e-book aqui embaixo, que é a oração, o segredo da oração eficaz. Então, clica no link que tá aí abaixo, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui, agora fique com esse vídeo maravilhoso, que vai transformar a sua vida. Você deve ter visto aí, né, o atual governo, há poucos dias aí, sancionou, né, estabeleceu lá o Dia Nacional da Música Gospel. Aquilo me inquietou, amado, aquilo me inquietou por quê? Porque, né, o que é isso? Pra que é isso? Qual a intenção disso? E o pior, a coisa ficou pior quando eu vi ali, amados, homens e mulheres de Deus, sabe, se permitindo participar de uma situação no mínimo vexatória. no mínimo vexatória, contraditória, completamente fora de contexto, porque fica nítido, fica claro, amado, um interesse único e exclusivamente político. Político. Amado, nós sabemos muito bem que as pessoas que hoje estão ocupando o governo a nível nacional, né, tanto o atual mandatário, como os seus auxiliares, as pessoas que o cercam, essas pessoas todas amadas. Elas não têm, elas já deixaram muito claro, deixam isso muito claro, aonde passam, aonde vão. Ele mesmo tem deixado isso muito claro, né, que, infelizmente, não tem uma aliança com Deus, não tem um compromisso real, verdadeiro, um compromisso sério com Deus. Não, não. Então, eu quero, nesse vídeo de hoje, fazer um alerta para você, meu irmão, para você, minha irmã, que se diz um cristão, né, que se diz uma cristã, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, você até pode ser apoiador, não sei, né, mas é uma coisa para ti, meu irmão. Satanás, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz para encarnar até os escolhidos. E a Bíblia diz que, nos últimos tempos, até os escolhidos seriam encarnados, né. Então, nós vemos, amado, uma tacada extremamente política para tentar, sei lá, agradar, alcançar, atrair algumas pessoas. Enfim, alguém está ganhando para dizer que apoia esse tipo de coisa, né. E o Brasil, amado, precisa, precisa se unir em oração. Nós precisamos parar, parar de se curvar a essas barbares que o inimigo tem, amado, escancaradamente, feito para para afrontar a nossa fé. Afrontar, realmente, a fé do povo de Deus. Eu, nessa manhã, eu quero convocar você, como homem de Deus e mulher de Deus, a estar orando mais. Sabe, chega, né, chega de passividade, chega de aceitar um ato como esse, que chega a ser quase que uma blasfêmia, né. E aí eu estava lendo o comentário de um pastor muito, muito querido, inclusive já, já o recebi aqui na minha casa, e, enfim, né. E ele fez um comentário numa postagem dele que eu achei muito interessante, né, e o mesmo texto que Deus deu para ele, o Senhor deu para mim também. Então, eu quero compartilhar com vocês e o porquê que eu estou falando isso aqui, porquê que eu estou compartilhando a minha indignação com toda essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, amados. E, lamentavelmente, me deixa muito triste ver pastores, ver líderes, ver pessoas que se dizem cristãs, aceitando isso, aceitando isso, se compactuando com tamanha barbaridade. Amados, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, né. E aqui no livro de Tiago, perdão, Tiago capítulo 3, olha o que a Bíblia fala, amados. Da mesma boca, verso 10, procedem bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isso seja assim. Olha o verso 11, pode mesmo a fonte jorrar, né, pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga. Vou ler de novo. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga. Amado, isso serve para para esse governo que está aí, que, né, explicitamente, claramente está tentando através de jogadas políticas dizer, olha, não, vocês também são importantes, olha, eu também sou, né, eu também, eu também sou, né, cristão, eu também, como é que pode, amado, uma pessoa praticamente celebrar a desgraça do povo, né, do povo de Deus, e você sabe do que eu estou falando, e no outro dia está dizendo que, que, né, olha, vamos instituir o dia da, da, da música gospel. Chega a ser nojento, chega a ser, é, a hipocrisia é muito grande, a demagogia é muito grande, mas o que mais me deixa triste, porque, vindo de quem vem, não dá para esperar algo diferente. Agora, compactuar com isso, concordar com isso, assinar embaixo, tirar a foto do lado, e dizer que, olha, é, olha isso tudo, olha que lindo, aí já é demais. Então, eu quero dizer para você, pastor, você, homem de Deus, mulher de Deus, pastor, missionário, apóstolos, enfim, pregadores do evangelho, servos do Senhor, cristãos de um modo geral, nós precisamos orar mais, nós precisamos vigiar mais, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, porque, infelizmente, amados, aliás, no mesmo texto, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 7, aliás, no versículo 5, diz a senhora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, amém? Que a todos dá liberalmente. eu acho que está na hora da gente pedir sabedoria para Deus. Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, Senhor, para que não sejamos coniventes com tanta mentira, com tanto engano, com tanta falsidade. A Bíblia diz, seja o falar do homem, sim, sim, e não, não. Não dá para servir a dois senhores, ou você vai agradar a um e desagradar a outro, e vice-versa. A palavra diz, não dá para servir a mamão e a Deus. Josué, no seu livro, escreve, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele confronta o povo de Israel, dizendo, vocês podem continuar aí com seus deuses, porque eu e a minha casa, nós serviremos o único Deus. da mesma boca, não dá para sair bênção e maldição, da mesma fonte, não pode jorrar águas doces e amargas. Pensa nisso, amado, pensa nisso. Só foi um episódio, mas deixou muito claro aonde essa gente quer chegar e que não seja tarde para nós, povo de Deus. Então, acorda Brasil, acorda a igreja brasileira em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos agora sabedoria, pedimos, ó Deus, entendimento, ó Pai, pedimos, Senhor, autoridade, revestimento, para que nós possamos, ó Deus, como povo teu, Senhor, meu Deus, não compactuar com o mal, não compactuar com o engano, com a mentira, com a sutileza de Satanás. cobre-nos com teu sangue, ó Pai, cobre-se, Senhor, cada lar desta nação, protege-nos, ó Deus, contra as astutas ciladas do inimigo. Põe as suas mãos de poder e de autoridade, ó Pai. Agora eu te peço também, unge este copo com água, unge, meu Deus, este frasco de azeite, peças de roupas, carteiras de trabalho, fotografias, estende a tua mão, Senhor. Fortalece, ó Pai amado, a tua igreja. Ilumina, Senhor, os nossos passos. Não nos deixe, ó Pai amado, levar pelas ondas do mal, mas dá-nos autoridade. Como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Se puder, compartilhe este vídeo, amado. Brasil, vamos orar mais. Vamos declarar, essa nação pertence, sim, de verdade, a Jesus Cristo. se a gente não precisa de nenhuma celebração, nenhum dia especial, porque todos os dias são dias de louvar e adorar aquele que vive e reina. E só a ele dá toda a honra e toda a glória. Amém? Jesus é o Senhor da nação brasileira. E aí, amado, o que você achou desse vídeo? Deixa aí seu comentário, deixa a sua percepção desse vídeo aí, tá bom? Na descrição, aí abaixo aqui, abaixo aqui do vídeo você pode comentar. Não se esqueça, seja educado em cristão e como eu sempre digo, estou apresentando para você o conteúdo. Sendo educado em cristão, seu comentário vai ficar. Não se esqueça também que o link para apostilo eu ia falar, gente. O e-book Alcance a Prosperidade Segundo a Bíblia está aí na descrição juntamente com o curso em vídeo. Um forte abraço a você, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.